Que o pessoal anda abusando da Lotus Field, isso não é novidade. Mas, chegou um brinquedinho novo na edição de Ixalan, que vai permitir que você leve a Groselha além. Spellum quem é a carta-chave desse deck, que vai fazer os seus terrenos, inclusive a própria Lotus, entrar desvirada em jogo. Se você tiver sorte, pode ter uma quantidade abissal de manas no terceiro ou no quarto turno. O lance aqui é entrar com a Lotus, sacrificando os terrenos virados, e usar as habilidades de desvirar da Kiora para adicionar mais 3 manas de bobeira. Se você preferir, pode até trocar a Kiora pelo Sátiro para combar mais cedo, apesar dele ser um alvo fácil de removal. Depois, é só descer o Zoológico em cima do oponente. É claro que colocamos algumas techs especiais nesse deck, como Thunderous Debut, que permite que você sacrifique o próprio Spellum King ou Token para você simplesmente sacar 2 monstrengos do seu deck direto para a mesa. É riscoop certo. Vamos ver como é que ficou? Bora lá, galera. Primeira match aqui do nosso deckzinho do Spellum King. Pessoal, já vou até adiantar que eu fiz várias versões desse deck aqui. Essa lista não é a final. Então... Eu troquei algumas cartas aqui. Então, até mesmo se você quiser jogar no Standard aí, você pode... Opa, Totsies aqui já. Enfim. Tem nada aqui que a gente possa perder que vai doer muito. Tirando o próprio Spellum King, não é mais? Então, por exemplo, na lista final eu tirei a Azusa aqui, né? Dessa mão. Mas a gente fez vários testes aqui para ela, né? Vou botar aqui a Azusa. Mais um mana. Que Silver Quill Silence, o meu oponente aqui jogando um deck de... Travar tudo mesmo. Vamos para o Spellum King aqui. É a carta principal do deck. Nosso oponente aqui, eu acho que não se deu conta disso. O Lanoar, o Elvis aqui. O Lanoar é muito bom nesse deck, galera. Para acelerar no primeiro turno, tá? Depois ele serve até como um mana ali na mesa, né? Mas ele é muito fácil de ser removido, né? Então... Não é a melhor carta aqui, né? Para você rampar. Mas para o começo do jogo, eu posso garantir aí que é muito boa, tá? Vamos já aqui fazer o nosso macete, galera. Ó, virei dois manas. Vou sacrificar os dois virados. Então eu tenho à disposição aqui oito manas. Coloquei aqui o... Multiverse. E o Thunderous Debu, galera. O Thunderous Debu aí eu sacrifico ali o... Tanto... Calma, desculpou. É isso aí, galera. Vitória rápida aqui contra o nosso oponente. Vamos para o próximo, né? Mais umzinho aqui. Então como eu estava falando lá no anterior, pessoal, é... É aquilo, né? Se vier a Thunderous Debu ali para você jogar... Sacrifica o próprio Spellant. Ou se você tiver algum token na mesa, né? No caso aí de você já ter uma coma, alguma coisa assim. É isso. Mana Elfo aqui. Ótimo começo, né, galera? Tem aqui esse Silver Scrine, né? Que eu posso pescar a minha Lotus. Mas, infelizmente, eu não tenho aqui ainda o Spellant, né? Se eu não tiver o Spellant, mas tiver uma Kiora... Eu posso... Tranquilamente pegar também, tá? Não vou pegar aqui a Lotus, não. Vou pegar aqui esse Hall of Storm Giants. Porque ele está jogando ali de Blue. Se ele tiver de Monoblue, esse Hall vai ser útil para mim. Pitzing Middle. É, eu não sei se ele vai conseguir adivinhar aqui o nosso deck, né? Acho que possivelmente ele vai falar Hall of Storm Giants. É, isso aí. Ele... Vamos ver, né? Se ele estiver jogando aqui com um Controlzão Monoblue... Vai ser aquelas partidas demoradas, arrastadas. Formal de script. Ó, veio a Kiora aqui, né? E aí, é aquilo, né, galera? Aí eu me arrependi um pouco aqui de não ter pego a Lotus, né? Porque se tivesse pego a Lotus aqui com essa Kiora, eu já ia... Em condição aí de... Quase botar a Koma aqui em jogo, né? E lembrando também, né? A Koma, ela não pode ser alterada, galera. Então, é por isso que a gente botou ela nesse deck aqui, tá? A gente tentou fazer esse deck aqui o mais resiliente possível. Por isso, até que a primeira lista ali tinha a Azusa, né? A Azusa contra decks aí, agro e tudo mais, é muito boa. Ainda dá um rampzinho extra aí, né? O imponente aqui, tá tomando um mana... Um mana screw ali, sinistro. Bom, agora a gente pode pegar aqui a Lotus, né? Vamos dar uma olhada aqui. Pegamos aqui a Lotus Field. Vamos pro ataque aqui, não tem por que a gente não atacar. O nosso oponente tá aparecendo aqui no Sparring, né, galera? Colocou aqui um Ornithopter, eu não tô entendendo esse deck dele. Ele deve ter colocado bem pouco mana aqui nesse deck, custo zero. Enfim. Será que é um deck de Storm? Não sei. Vamos fazer aqui o macetoso, né, galera? Olha, botei a Lotus Field, tem dois manas aqui na pool. Vou desvirar ela, então vamos pra sete. Sabendo que ele não vai counterar, vou colocar aqui o One with the Multiverse. E aí tem a Kono aqui na nossa mão, que a gente pode baixar de graça. Não pode ser counterado também, né? Não que ele vá counterar. Algumas coisas sinergizam bastante aqui com a Kyora, né? Principalmente nesse... Nessa sequência aqui de... Criaturas grandes, né, e tudo mais que a gente pode botar. E agora aqui, vamos ver, né, o que ele vai fazer. Eu não sei se ele vai conseguir rezear. E finalmente pegou ali um mana preto. Tá jogando de Dimir. Não consegui entender ainda qual é desse deck dele. Colocou aqui uma Cornicópia pra zero. Outro artefato custo zero. Outro artefato custo zero. É, deve ser algum deck junk aí. Bom, vou botar mais uma Serpente aqui. Ó, tem um Mimic, né? Vamos aqui adicionar dois, né? Sacrificar dois aqui também. Drone to Dreams, galera. Essa carta é muito boa, tá? Porque você dorme em cima, Júlia. Essa carta tá baratinha. Eu comprei quatro dela. Lá no Liga Magic pra mim. Porque pra esses decks aqui, onde você precisa pegar as... As cartas certas. Eu adoro jogar com deck combo. Então, Drone to Dreams aqui é muito boa, tá? Aí o Thunder is the book. A gente tanto queria, né? Vamos barra ganhar ele aqui. E vamos sacrificar uma Coma. Coma Coil. E agora aqui é só alegria, né, galera? Pegamos aqui o que a gente precisava. Aqui é todo o jogo, né, galera? Ó, tamo comprando aqui várias cartas. Vamos copiar aqui o nosso Titan of Industry. Eu coloquei o Glass Pool Mimic aqui de propósito, tá, galera? Porque com o Spellum, quem ele entra... Não é nada, claro, né? Copiar aqui o Titan... Tiranax, né? Porque ele entra atacando. E aí o nosso oponente já vai estar em apuros aqui, né? Se eu pegar o Titan ali... A gente não ia ter tanto poder de ataque, né? Agora acabou, né, galera? Good game, pessoal. Muito boa essa partida aqui também. E vamos... Vamos para a próxima. Vamos lá, galera. Próxima match aqui. Começando. Tamo na play. Não tem mana verde. A defesa da bomba tá boa. Vamos ligar. Essa aqui veio um pouquinho melhor. Dois Spellum aqui em dois Elfos. Pena que o mana verde aqui vai entrar virado, né? Mas é a vida. Aqui tá perfeito, galera. Olha, Elfo. Vou colocar o mana aqui também, né? Desvirado ali. E tem a Lotus Field ali. Podia ter sido mais rápido, né? A primeira land aí desvirada, mas... Enfim. Vamos aqui sequenciar direitinho, ó. Aí a gente coloca aqui o Spellum. Turma 3, hein? Lotus Field. Vamos sacrificar esses dois. O Hau, ele é bom pra gente. Aí eu coloco a Gachiora. Turma 3. Olha o board state do garoto. Eu só não posso ajudar a mim. O nosso oponente colocou um Gachiora aqui. É, aqui a gente já vai pro War with the Multiverse, galera. Vamos lá. 3, desvira. 8 manas. Infelizmente tem ali um Fabricate, né? Esse Fabricate aqui é pra acelerar o... O Lotus Field também, né, galera? Eu cortei aí também na... Versão final desse deck. Mas... Ficou muito legal. Com o Fabricate aqui também vocês podem testar, tá bom? Ela é boa mesmo só pra você não precisar sacrificar a land aí com a Lotus Field, tá? Aliás, eu nem lembro se eu cortei o Defabricate, não, tá? Você pode colocar o Descontinuit também, né? O famoso combo aí da Descontinuit lá de Field. Impulse aqui, galera. Muito útil pra você catar as cartas aqui que... Você precisa, tá? E aí, aqui, eu posso retornar cartas aqui do cemitério também pra minha mão. Agora que eu já tô cheio de land, opa, maravilha, ó. Olha o que que veio aqui. Debut. E aí, eu posso sacrificar aqui o Spellum, né? Já não preciso mais, já tem manga aqui até nenhum. Pegar a Koma e o Tiranax. Excelente. Nossa, também, se eu não me engano, ainda tem um quadro. A gente fica no 5, né? Vou desvirar aqui a Locked Field, dá pra botar mais coisas. Sensacional, galera. As matches, quando o deck entra, costumam ser muito rápidas, tá, pessoal? Aqui vem o Defabricate na nossa mão, o Sylvan's Cry. Dá pra catar a Lotus aqui com o Sylvan's Cry e dar o Defabricate nela, né? No turno 3, né? Não é na Elf. É, dá pra catar mais cedo, se eu quiser não. Tem o turno 3, tá certo. Vamos aqui. Sylvan's Cry. Vamos catar aqui a nossa Lotus Field. E botar o nosso irmãozinho aqui. Vai embora, boy. Ó, 4 manos, turno 2. Nosso oponente indo pro turno 2 ali agora. Esse nosso deck aqui, quando ele começa, galera, e vem a mão certa, já era. É bem... Bem forte mesmo. E aí, aqui, né? Vamos que vamos, né? Ó, já dando mais um exemplo aqui de outra branch que o deck pode seguir, né? Que é você simplesmente anular aqui a trigger da Lotus Field, né? Esse eu já fiz até alguns vídeos aqui no canal, né? Mostrando esse combinho. Nosso oponente também tá com deck combo ali com Dreadhorde Arcanist. Tá, é um agrozinho, hein? Legionário. Deve ser aqueles decks da Feather, né? Que você... Opa, matou nosso Elfo aqui. Que você fica fazendo... Spells aqui nas suas próprias criaturas, né? Pra dar buff. Cara, esse turno aqui foi forte pra ele, hein? Esse cara tirou mais um Elfo meu. Se ele tivesse mais Humana... Mas agora é Tiranax aqui, mais dois. Boom! 15 de vida e 4 marcadores de veneno. Tiranax, pra ser removido aqui, galera, vai ser carne de pescoço. Porque ele tem Lorde 4. Nosso oponente tá com 3 terrenos só e ainda tá jogando de Boros. Então, pra tirar uma 8-8 da mesa... Quero ver. Ele tá ali olhando. Feather. Ó, falei o que? Esse é um deckzinho da Feather? E aí atacou a gente com tudo. Vai matar nosso Elfo. Vai voltar pra mão. Deckzinho forte aqui do nosso oponente, hein? Mas sorte que a gente conseguiu rampar aqui na hora certa. Beleza. Foi uma onda aqui. Perigando, hein? Ah, que veio... Que veio o que a gente não queria. Vamos aqui pro Tiranax. De novo. Vamos deixar ele aqui com... Dois de vida. Aqui o lance é o seguinte, galera. É... A gente... Possivelmente ia morrer aqui nesse próximo turno, né? Mas... A gente tem um Descontinuit na mão. E aí com esse Descontinuit, a gente vai esperar ele atacar. E aí a gente... Encerra o turno, tá? Como que eu tô falando que a gente ia perder. Porque... Possivelmente ele não sabe que a gente vai fazer isso. Ele não vai poder anular. E aí a gente tá com o jogo na mão aqui, tá? Tá? E aí a gente tá com o jogo na mão. O nosso oponente tá com algum problema aqui. Não sei se desconectou. Vamos dar um Desconecto aqui. Tá vendo? 7, 11 de dano agora. Acabou de fechar 11 de dano ali. Possivelmente ele deve estar achando que vai matar a gente. Ou não, né? Porque com esses Manas todos abertos aqui. A gente podia voltar qualquer coisa pra mão dele. É. Vamos ver se nosso oponente vai retornar aqui né, eu acho que ele não abandonou o jogo porque ele tá na match né, mas deve ter dado algum problema de conexão lá. E ataca a gente com tudo aqui ó, faltando um pouquinho pra acabar e a gente descontinue o game. O que você não esperava, vamos pro próximo. Aqui Lotus Field, dois terrenos, esse aqui é o mundo ideal, com Spellonk na mão também, tem um Elf, Mana Elf. O enrate desse deck é que quando você tem Mana Elf e um Spellonk na mão galera, é bem alta né, porque não importa o que seu adversário fizer, se você conseguir colocar as coisas certas aqui até o turno 3 ou 4, vai ser sinistro. Vou esperar um pouco aqui porque eu tenho um Defabricate na mão galera, eu não preciso sacrificar essas Lens tá. O oponente também rampando ali ó, será que é um deckzinho de dinossauro? É. Bom, vamos aqui né, pra uma setinha. Não preciso desse Spellonk aqui agora, tá, porque realmente eu não preciso sacrificar esses terrenos né. E também não tenho nada aqui de custo a gente colocar da minha mão, tá. Vamos lá, vamos desvirar aqui, já tá funcionando de graça. Espelonk. Vou colocar isso aqui desvirado e aí eu ainda tenho o Glass Pool aqui né. Por que não? Só pra gente jogar um deck de portão hein, Gate Breaker Hand. Falei dinossauro aqui, mas eu não vi ali que ele tá cheio de portão na mesa. Agora que eu vi. Bom, aqui não adianta galera, tomar. Vou bloquear aqui porque eu quero que a Sakyoura fique viva né. Ela vai ser importante aqui pra dar um troço da minha loja. Agora eu estou salto! Porque esse fruguinho aqui já vai matar o jogo galera. Podia ter, enfim né, bloqueado só com um elfo ali ou deixado a passar, mas... Não faz tanta diferença agora galera. Infelizmente aqui a gente só tem o terreno, mas... Eu não sei o que o nosso oponente faz agora né. Tá só com três portões ali, sem criatura, sem nada. E ainda pegando um Tiranax aqui pra acabar com a festa dele. Vou ver. Cinco manos tem nada aqui. Podia fazer um Gates a Blaze, mas não vai adicionar esse jogo. Vamos adiantar também aqui, o Tiranax é 8x8, e botou dois colossus, não esperava por essa, galera. Posto 8, caraca. Bom, ele está com poucos pontos de vida, né? Vamos fazer uma estratégia aqui um pouco mais agressiva, e vou... Vou pro pau aqui, galera. Vamos bater aqui com o Tiranax pra... Tiranax e o terreno, né? Porque a gente deixa ele com 3 de vida, e ele precisa receber um vinho aqui no próximo turno, ou ganhar vida. Tem aqui... 8, né? 7... Acabou aqui, galera. Não tinha mais chance. Vamos nessa, galera. Mais uma matchzinha aqui. Vamos botar esse deck aqui pra testar mesmo. Não estamos jogando com ele na ladder, tá? Mas... Quem sabe aí a gente não bota uns vídeos aí depois. Vou botar uma montanha ali, nada. Então provavelmente não está jogando de Monohead agro. Então... Boros... Largo... Chaos... Algum deck... Diferente aí. Vamos pro Spelunk aqui, galera, ó. Compra. Vamos colocar aqui o Garingry. Tem aqui ouro aqui. Próximo turno. Ah... Deve ser algum deckzinho de Dragon's Approach aqui, ó. Filling Discovery. Nossa, esse deck aqui... Tem que tomar cuidado, hein. Vamos lá. Tem que acelerar aqui, galera. Ó, vamos de que hora. Não está o ideal aqui, galera, porque não veio o Lotus Field, né? Mas também... Estamos no modo do ramp aqui, né? Que hora vai desvirar um terreno. Mas eu não preciso desvirar nada agora. Plarg vai descartar uma, né? Comprar uma. Acho que já tem quatro Dragon's Approach aí nesse cemitério. Cinco agora conheço, hein. É. Turno três aqui, galera. Muito bom aqui. Caraca, botou um velômacos. Ups. Bombando também aqui nosso oponente, hein. Turno três. Ele vai fazer mais um Dragon's Approach. Bacaninha esse deck aqui do nosso oponente, hein. Gostei desse combi. Turno três. Pego Velômacos. Eu só acho que... Talvez... Ele deu azar ali. Não tinha nada muito... Interessante pra pegar, né. Agora a gente vai ter que ganhar vida aqui, galera. No Titan of End. Se não a gente vai morrer aqui no próximo turno, se bobear, né. Vou colocar aqui um Shield nele, né. Porque ele tem Reach e aí ele pode deter um pouco o Velômacos do nosso oponente, né. Vamos ver se o nosso oponente vai querer suicidar esse Velômacos aqui dele, né. Porque a Trigger eu acho que é no ataque, né. Então... Eita. Terra da Fletiches aqui. Tem muita carta boa pra você pegar com Velômacos, galera, nos combos aí. Tem até um combo aí que... Eu quase montei esse deck no físico, que é o Velômacos Neoformes. Achei muito maneiro esse deck. Dá até pra montar aqui na arena, hein, pessoal. Não vai ter todas as cartas aí, mas... Vamos copiar esse Titan aqui. Vamos... Bom, botar um Shield e uma 4x4. Vamos começar a ganhar... Um corpo aqui na mesa, né. Beleza. Tem duas cartas aqui com a Killora, né. Eu tenho esse Huguin aqui, mas não vai adiantar muito não, galera. Velômacos é custo 7. Vamos botar essa Killora nova aqui, ó. Vamos botar essa Killora nova aqui, ó. Ah! Sun in the sky, grime on my skin. Great day to fight. Tacando aqui com o Titan. Vamos ver o que o nosso oponente aqui vai fazer. Eu vou fora a minha planície. E agora vai me dar uma pana de fogo. Uh... Que isso é 5. 5. E aí, vai se viro. Vai me dar uma panela de fogo com o oceano, e a vida cria. Ou vai tirar um escudo Ou vai dar na minha cara Esses cinco aqui Foi na minha cara É galera Tem um Tiranax aqui Talvez a gente atacar com tudo Ou esse Ubin Vamos ver um Tiranax aqui O game Já desistiu ali Esculpou Galera Espero que vocês tenham gostado Das plays Esse deck foi muito bacana De se fazer E eu volto aí Nas próximas Tchau, tchau